Dor de garganta, febre, corpo mole, aí Yasmin começou a ficar mais quietinha, sem fome, não brincava muito mais. Eu levei no médico, a médica pediu uma série de exames até descobrirem que ela estava com leucemia. Agora, esse sorriso gostoso da Yasmin vai fazer parte dos corredores do Hospital da Baleia. Vem aí um longo período de quimioterapia. Vai ser agora, vai ser um período longo de mais ou menos dois anos de quimioterapias, outros remédios. E aqui vai ser meio que uma, como se fosse uma casinha dela também, né? Que a gente vai ficar um pouco em casa e um pouco aqui. Descobrir o câncer em crianças não é um diagnóstico fácil. Os sintomas e sinais são muito parecidos com outras doenças mais comuns. Não existe o sintoma de câncer. Não existe um sinal que fale, isso é câncer. Os sintomas e sinais são muito gerais, como febre, dor no corpo, prostração, criança que brincava muito e não quer brincar, que comia bem e não quer comer. Foi assim com o Vitor também. A consulta era de rotina. O diagnóstico mudou a vida dele e da mamãe. Foi exame de rotina normal e a médica, apalpando a barriguinha dele, sentiu uma alteração. Foi pedir para fazer um ultrassom, aí foi e deu, que estava com uma massa no rim. No caso dos adultos, a prevenção ao câncer é mais possível, já que passa muito pelos hábitos saudáveis. Não fumar, não beber, praticar exercícios físicos, alimentação adequada. Já com as crianças, a história não é bem assim. Elas já nascem com a probabilidade de desenvolver o câncer, já que a origem, na maioria das vezes, está na formação fetal. Aí é inevitável. Os pais acabam se perguntando o porquê de tudo isso. Mas uma boa notícia é que o tratamento pode ser muito mais bem sucedido do que nos adultos. Os pais têm muito sentimento de culpa e de sensação de responsabilidade que aquela criança venha a ter esse diagnóstico de câncer. E não há uma ação direta dos pais para gerar o câncer na criança. Isso é dela, é da formação dela, é da característica celular que ela se compôs. A gente sempre conversa muito com os pais, explica que não foi por conta do leite, ou não foi por conta que aquele dia tomou um sorvete, ou não foi por conta de uma queda que a criança teve, que gerou o câncer. Isso está dentro dela, em algum momento que a gente ainda não sabe explicar porquê, em algum momento da vida dessa criança desenvolveu-se o câncer. E isso mexe demais com a cabeça da gente, né? A gente vê uma criança de um ano e seis meses com um problemão desse, e reagindo normalmente, uma criança normal brinca, fala um pouquinho e tudo. Ele é a minha esperança, assim, é nele que eu tenho minhas forças, eu me apego a Deus, sabe, nele. É só ele para me dar força, para me suportar isso tudo. A gente nunca está totalmente, assim, preparada para isso, mas a gente aceita, né, porque tem que aceitar.